Armas? Como? Todo mundo vai? Não, quem não joga com o scope lá da arma? Eu? Não, não, não. Eu e o Zambardi, né, Bill? É eu. Ah, lagô, pera. Ah, não, Zambardi! Você me deu TK. Zambardi. Nossa, a gente vai ganhar muito esse round. Zambardi, você me deu TK, Zambardi. Não, velho, eu juro, quando eu fui atirar no Augusto, eu laguei, velho. Cara, eu te dei TK e ele deu um tiro no cara. E eu laguei ainda, tipo, eu fui atirar, deu o Augusto... Eu também tô lagadão, velho. Tô lá e cagou o cu aqui, velho. Bora, bitch. É, mas eu tava de Digo, você tava de Akashi. Se você me matar, né? Zambardi. Não, o detalhe... Eu também cê tá Zambardi. Não, o da hora é que cê tá melhor que o Marcos, né, velho? Que tá com 5 de ping, velho. Quem? Quem disse que pinga importa? Ah! Não come que pinga nem importa. Ah, é verdade. Se eu posso jogar com o meu de pinga, porque não vai mudar o freg. É, velho. Vai mudar o freg. Mas não é só porque o cara tem 5 de pinga que ele vai ser o Fallen, velho. É, mas aqui ele é obrigatório que o server é dele. Ah, tá, né, velho. Tem um carinho do nosso ET. Oxi! Bundo de gordo! Vem onde cá tá? Vê, por favor, velho! Lúcia, que eu pulgo depois, Gabrielzinho? Lúcia, um jogo é trabalho em equipe. É que o bagulho... Se o bagulho não cair, eu fico feito. Marcos! É o gosto. Caiu a... A internet ou a... Ah, é Marcos. Agora é respeito. Agora, agora... Agora tá melhor que a... Agora é que tava dando o zoom aqui, velho. Ele teve que te tirar, né? Me... Zambate e essas bings... Qual era isso? É Zobaragagui Zambate Oh não, avança no fundo! Eu tava me coçando! 45! Nossa, morreu pro Zambate! Quem? Nossa, sou tão ruim assim! Te perguntou, bairro! Quem tem que ver nos dois bings? Você, meu irmão Será que eu sou tão ruim assim, meu Deus? Você nem pode me falar que foi a Princesa Celeste! Mas não tem que fazer essas piadas lixo! Não, Zambate! Você não caiu prata 2 na sua MD10, Sambadigi! Isso já importa, Zambadigi! Eu caí prata 2! Então, Zambadigi! Eu caí prata 2 aqui! Braço direito! No braço direito, eu caí prata 2! Eu caí prata 2! Eu caí prata 2! Na MD10 do coisa lá! A prata 2! Do competitivo no Orosbal! Eu tá menos de nada, Augusto! Boa! Menos de nada, velho! Mentir na cabeça, velho! Não, quem avançou no fundo agora vai tomar! Eu vou avançar e vai fazer o quê? Eu vou te matar! Ah tá! Por um momento, né, Marcos? Eu vou matar ele com essa pistola aqui, Augusto! Ah não, pegou perretas duplas! Ah não! É típico desse gorro, velho! É típico, velho! Posso matar ele com a pistola! Zambate! E essas Bangs Zambate! Que pariu, Zambate! Essas Pop e Flash Zambate! E essas Pop e Flash Zambate! Oi! Tchau! Ué! 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 Como assim, meu? Você não falou que ia avançar no fundo? Então, avancei no fundo, mas você não tava lá! Tava Zambate! Eu tava no fundo, só que eu tava vendo um lugar diferente! Tava Zambate! Uou! Daí eu vou na kill you! Porra, Gordo! Olha o que tá na chama aí, velho! Tá na frente! Daí eu fui assim!